A mão chifrada é sem dúvida um dos maiores símbolos do rock, e veremos nesse vídeo que o gesto não é coisa do demônio, e sim, o contrário disso. Em 1969, no disco Yellow Submarine, John Lennon aparece na capa fazendo um sinal. Certamente foi um erro do cartunista, pois no encarte do mesmo álbum, John aparece fazendo outro gestual com os três dedos esticados. Neste mesmo ano, o sinal aparece no verso da capa do álbum Wagecraft Destroys Minds and Rip Souls, da banda de rock psicodélico Coven. O baixista do Kiss, Jim Simmons, aparece na capa do álbum Love Gun, de 1977, com um gesto. Ele até entrou na justiça pelos direitos de patente do símbolo em 2017, porém desistiu. Na verdade, foi a partir de 1979 que o chifrinho foi popularizado por Ronnie James Dill, que ao substituir Ozzy Osbourne no Black Sabbath, passou constantemente a usá-lo como a forma de se diferenciar do antigo vocalista, que usava o V, símbolo da paz, nas apresentações ao vivo. Dill afirma que ele aprendeu o sinal do chifrinho com a sua avó. O gesto é um sinal italiano da Idade Média, que se chama Malocchio, e que era utilizado para afastar mal-olhado, a pessoa deveria apontar para a frente, indicando furar os olhos do malfeitor. Todo mundo da música considera Dill o pai da criança, e mesmo após sua morte em 2010, ele sempre será lembrado, não só pelo seu ótimo vocal, mas por esse gestual que virou sinônimo de rock and roll. Dill afirma que ele aprendeu com a sua avó.